Você está ouvindo o futebol na bola esportiva! O Palmeiras venceu na noite desta quarta-feira o Atlético Tucumã por 3 a 1 e terminou o líder do grupo 5 da Libertadores da América, avançando as oitavas de final. O atacante Dudu concorda que o time tem de melhorar para não passar ainda mais sustos na competição sul-americana, principalmente quando joga no Palestra Itália. O lado é um time de qualidade, uma classificação deles também, que tem que melhorar muito, né? Se a gente quiser conquistar títulos do Libertadores, a gente tem que melhorar cada jogo, a gente vem tendo essa melhora, e hoje a gente pode ganhar o jogo, pode classificar, como eu falei, o primeiro objetivo a gente cumpriu, agora é testar no São Paulo, que o Libertadores vai agora demorar um pouco, mas agora a gente vai começar. A campanha do Palmeiras na Libertadores foi boa nessa fase de grupos, mas jogando em casa sempre foi aquele sofrimento descomunal. Hoje também foi um jogo tenso, mas com uma vitória maior, mais ampla, mais gorda, com 3 a 1. Era algo que vocês também procuravam vencer de maneira mais categórica, com um pouquinho mais de tranquilidade no final, aqui no Allianz Parque? Acho que foi um jogo difícil também, né? Acho que todos os jogos que a gente fez aqui foi muito difícil. Se a gente aproveita as oportunidades, a gente mata o jogo quando a gente tem a chance, a gente facilita o jogo, né? Acho que o jogo de Libertadores é um campeonato muito difícil, acho que a gente classificou bem, poderia ter classificado melhor, mas tá, tá em bom tamanho, classificamos em primeiro. Agora, como eu falei, esquecer Libertadores, focar no São Paulo não sabe que a gente vai fazer um grande jogo. Já para o meio campo Tietê, o Palmeiras deu muito espaço para os argentinos jogarem na partida desta quarta-feira. Estou feliz pelo resultado, acima de tudo, sempre é importante vencer, a gente tem uma boa série em casa, isso é um ano, a gente está completando acho que 10 meses, né, de vencer de lugar, a gente fica feliz por essa marca. Claro que a gente reconhece que a gente tem que melhorar bastante ainda, durante o jogo teve alguns momentos ali que a equipe acabou dando muito espaço. Eu acho que é natural também, por conta de ser um jogo um pouco diferente, mas a gente tem que se acostumar a jogar esse tipo de jogo, porque a gente vai enfrentar equipes tão boas quanto a de hoje que a gente enfrentou. O goleiro Fernando Pras minimizou os erros da equipe na partida. No lance do gol do Tucumã, ele classificou a falha do setor defensivo como um erro técnico. A bola acabou desgando para o Roger Guedes e em vez de eu correr, para passar na lateral, eu corri de costa. E aí, perdi a tempo da bola e acabei não conseguindo interceptar o goleiro. Mas a gente ouve do torcedor principalmente, não, o Fernando Pras minimizou o crédito. Tanto que nesse próprio jogo contra o Tucumã, acabou fazendo duas defesas que, vamos dizer assim, dá para apagar um pouco isso? Não, os erros acontecem, isso é natural. Acho que o importante é pegar, analisar um longo período e ver a regularidade. Mas erros, bom, não foi o primeiro, não vai ser o último. Isso é natural, ainda mais na minha posição, onde os erros ficam muito mais fortes. Você acredita já no Palmeiras, depois dessa classificação, do trabalho que você está fazendo, de conhecer os jogadores, um Palmeiras mais forte para as oitavas? Está mais forte, até porque a competição agora começa a funilar, ficam os 16 melhores, né? E a dificuldade, teoricamente, a cada dia aumenta mais e também por se tratar de fases eliminatórias agora, onde qualquer resultado negativo pode complementar a passagem. O Alviverde agora deve voltar a campo pela Libertadores somente em julho. O adversário será definido por sorteio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras agora encara o São Paulo em Clássico no sábado, válido pela terceira rodada da competição. Leonardo Guandelini, para a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva, a arte do esporte.